Em Mogi das Cruzes, o pátio de um supermercado vira um grande espaço de ginástica. Três vezes por semana, um grupo muito animado se reúne logo às sete da manhã, sem preguiça e com muita vontade de viver. Veja só que disposição. Hoje eles são mais de cem reunidos num pátio de supermercado. Tem de 50 a 90 anos, mas isso conta muito pouco. Eles estão aqui para manter a boa forma física e mental. Quem dá o ritmo do rádio Taiso é a professora Shihoku, de 77 anos. Esse negócio de dor de ombro, muita pessoa dor de pescoço, dor de ombro. Essa ginástica, a rádio Taiso, é muito bom para essa ginástica. Aqui no Brasil, a tradição nipônica chegou há mais de 40 anos. E hoje, é seguida principalmente pelo pessoal da terceira idade. Em Mogi das Cruzes, o grupo tem 160 inscritos e média de comparecimento de 100 pessoas, todas segundas, quartas e sextas-feiras. São 30 minutos de exercícios com ênfase nos alongamentos. Melhorou o que para a senhora? Olha, melhorou muito, viu? Eu tinha formigamento na perna direita, estava com 75% da veia entupida, né? E o médico me falou para mim que era começo de trombose. Com o tempo, já são 4 anos de rádio Taiso, as amizades se fortalecem por aqui. E a dona Nilza, de 76 anos, resume toda a energia que esse encontro traz. Sumiu tudo, acabou tudo. Agora eu sou a vontade de viver. Então também. E aí